Sempre deixa ela sem abrigo Quando tudo que precisa é de atenção Se faz de herói pros amigos Faz de papelão Sem super poder não sabia O que dizer um cara que se aproximou Da força também não tinha pressa E não ficava nessa de enganar o seu coração Quem mandou você fingir que não sentia amor Foi desmascarada até que viu de fora Se ligou e não dá pra voltar atrás Sua vez passou Ela tem um novo amor Deu morre, mané, agora tá sem ela Você que escreveu o fim dessa novela Não adianta chorar Deu morre, mané, agora tá sem ela Sem super poder não sabia o que dizer O cara que se aproximou da moça Ela também não tinha pressa E não ficava nessa de enganar o seu coração Deu morre, mané, agora tá sem ela Você que escreveu o fim dessa novela Não adianta chorar Deu morre, mané, agora tá sem ela Você que escreveu o fim dessa novela Não adianta chorar